2019 será o segundo ano do Campeonato de Portugal de Trial 4x4 sob a alçada da FEPAC, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Desde a época passada que o Trial 4x4 se juntou a outras provas de automobilismo de elevado renome e credibilidade. E a modalidade subiu de patamar. A FEPAC apoiou numa redução do preço das taxas e das inscrições. Portanto é um sinal para a modalidade que quer apostar na disciplina. Esperamos que seja uma grande época com mais pilotos e penso que tem sido um êxito até pelas localidades onde normalmente os desportos estão muito no litoral e tem um desporto de massas, o Trial começa a ser um desporto de massas e tem grande impacto nas regiões mais interiores onde está. Na sessão de apresentação que decorreu no Centro de Estudos Camilianos em Seide de São Miguel, em Vila Nova de Famalicão, foram lançadas algumas novidades e vantagens para as equipas nesta edição de 2019, nomeadamente a redução de custos e o aumento dos prémios. O aumento dos prémios monetários passou de 6 para 9 mil euros e vão ser entregues prova a prova. Isso no mínimo, se os clubes e organizadores entenderam, é aumentar esse prémio. Depois será um prólogo. O prólogo, como apresentei, foi alteração ao que era de antes e passou a ser uma volta de reconhecimento e uma volta lançada, ou duas, conforme o regulamento particular. E depois, o principal do regulamento que a gente incidiu este ano, e já todas as equipas o previa, era obrigatoriedade do fato de competição. Pronto, isto voltamos à segurança, que é aquilo que mais pesa numa prova de competição. No que ao calendário diz respeito, há quatro provas que transitam da época passada, Valongo, Mação, Bragança e Paredes. E a estreia de uma nova localidade, o Crato. Olha, o Crato em abril pode esperar, além do património natural, paisagens floridas, esperemos que o tempo esteja bom, pode esperar e depois a gente, os costumes, os enchidos, os azeites, as pessoas, os vinhos. E quanto à pista, o que é que já me pode dizer? Em relação à pista, não queria levantar muito o véu, porque quem quiser receber da pista, vá à prova do Crato. A quarta prova da temporada, há 22 e 23 de junho, ainda não tem local definido, mas será uma organização do Experiente Camus, que está a avaliar as propostas de algumas autarquias e a estudar terrenos para apresentar a pista mais natural possível. Vila Nova de Famalicão recebeu então a sessão de apresentação do CPT 4x4, mas não integra o calendário desportivo, apesar da vontade ter ficado bem clara. Esse é o grande objetivo e, aliás, esta iniciativa aqui também é uma forma de nos pressionarmos a todos, a nossa comunidade, por forma a que alcancemos, digamos, o objetivo que é organizarmos aqui uma classificativa, uma iniciativa no âmbito deste Campeonato Portugal Crial. Tenho aproveitado também esta oportunidade para falar com alguns famalicenses que aqui estão, que estão aficionados, inclusive são pilotos, digamos, de alguns carros, nomeadamente protótipos que participam neste Campeonato, por forma a que eles se envolvam também na organização, em conjunto com outras associações que temos no Conselho, que já promovem iniciativas no âmbito do esporte motorizado. Estão assim lançados os dados para um grande Campeonato de 2019. O arranque está agendado para 10 de março no Conselho de Valor. O arranque está agendado para um grande Campeonato de 2019.